Fala galera, beleza? Aqui está a Asgui Verdade aqui Traz a vocês para o vídeo de Clash de Goiás E o recomeço galera, e bom Estão daqui de volta Que eu estou quase no fosso do Zó Assim galera, um milagre Olha só É, eu tenho meu quilo já, cara Não Eu ganhei a milipeca Eu perdi essa batalha aqui Eu perdi essa batalha no vídeo que eu perdi Eu fui Venci, venci Venci, venci Vinci, 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 e batei Venci, venci Cara, esse André aqui Eu levo com a vula, vou botar aqui Com o outro Eu vou botar aqui com ele Eu vou botar aqui Para mandar aqui Ele vai botar aqui Ele vai botar aqui Ele vai ser quase Ele vai botar aqui Ele vai botar aqui Eu vou botar aqui A gente vai fazer uma piscina. E aí, vocês são dois irmãos, não sei É a minha filha, mas você é? Aqui vem, pode estar falando, você? Mas são velhos lúbens Eles falam, irmão, eu fui casado com você Eles são lúbens Eu sou lúbens, eu não sei Você tá vazando? Como é que? Level 3 Eu sou level 2, galera Agora eu não vou, eu não vou surizar Cara, eu sou mal Eu não podia passar, não vou passar Opa, peraí Eu não quero ver se cadê não Essa é a sua Na minha filha Mas ela vai podem passar Ele vai passar Ele vai ser olativo Entra para aquela coisa Eu nunca vou passar Tenho tempo O cara pode passar Você vai ficar Agora eu não vou passar E eu não vou passar Eu não vou passar O que é isso? César com o L7, tudo na frente Tá no exército doida, não acho que não é desfantador direito dele Não é pra achar Vamos ver aqui o Cavaleiro na frente A CIDADE NO BRASIL 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 3x0 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 2x0 3x0 2x0 3x0 2x0 4x0 3x0 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 4x0 5x0 5x0 564 5448 Eu não vou puxar por aí que é bonito E eu? Eu não vou puxar por aí que você chegue o meu telefone Porque já é frio Tá rindo? Tá rindo? Tá rindo? Tá rindo? Tá rindo? Caraca, parou, pediu uma parafala Caraca, ele se levou três aí Está silbado A luz errou. Só que estou assistindo Vai cair um doze Eu lembro que ele está chegando Você não está chegando Você está chegando Ele está chegando Ele está chegando Eu fiz Ele está chegando Caraca, ele entrou Caraca 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 O que é que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E vamos lá para o local. Eu achei uma batalha, 3 a 1 ganhamos de novo. E o outro é um favo da cruz. 5x2 a 2x3. Bem, vamos lá, 400 de troféias, eu estou com 2.350 de troféias. Mas eu não vou dar muito. E eu estou com todas as caixas por causa aqui, eu quero muitos. Essa aqui, esqueletos de gancho. Já já, eu vou gerar um pouquinho. Vou abrir e jogar um pouquinho. Eu vou gerar um baú agora, ouro e 3 flechas. Eu vou gerar um baú, pelo menos, para o level 4. Eu vou botar as flechas. Então eu vou gerar um baú. Eu vou gerar um baú. Parece que ele não vai dar. Eu vou gerar um baú. Caraca, nível 2 e nível 3 de novo, mai justiça. Caraca, eu sou muito ligado na joelha, cara. Deixa eu apoiar de uma vez. Sério. Eu vou botar tudo junto aí. O caralho! O que é isso de uma bruxa, não é? Daria que você encosta aí tudo é perigoso! Tô bonita, hein? É aí, deixa eu gravar de lá, ó! Deixa eu gravar o salinho, vou dar uma pressa, ok? Como que é que? Uma coleção de violência Depois eu vou te cortar só no deck jargon Olha isso Agora eu vou te engordar Lылou dois das pressões dos dedos Um beijo Lá, feliz Não chorar É isso aqui Ou nunca Deixa eu te etre Vou te galer Vou te ver Deixa eu te ver Eu posso cair no jato, eu tenho que correr pelo seu sonho Ah, nossa Eu tô malvindo, nossa Ih, pra cadê meus dois, cara? Eu não posso Eu vou esperar o saldo, eu vou esperar o saldo Eu vou esperar o saldo, eu vou esperar o saldo Nossa, ele vai bater o saldo do meu sonho Um negócio de print, gigante Caraca Deixa eu jogar Vamos sair de dois Vamos sair de dois Vamos sair de dois Bárbara para trás E perto da frente Caraca, eu tenho que tirar de dois Olha a mão dele Olha a mão dele Vou sair de dois 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 Agora eu tenho que segurar Vou sair de dois 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 1 1 2 3 4 4 5 5 6 E aí, eu perdi, cara. Eu não esperava ele, eu tô muito forte assim, eu perdi, cara. Olha, eu não deixei a história, eu não posso. Eu tô mexendo, eu não vou jogar muito, eu não posso ficar morrendo. E eles não estão passando de uma pilota, eu perdi, olha. Eu perdi, olha. A lá pela mãe, cara, eu não esperava que ele ia descer. Que engraçado. Eu não deixei nada, meu garoto, eu não esperava um pouco. É isso, eu não vou daqui, eu acho que eu vou tentar aqui. Eu não deixei nada, eu não deixei nada.